Introdução à Administração Objetivos específicos de aprendizagem Ao finalizar a unidade, você deverá ser capaz de conceituar a organização de administração, contextualizar e relacionar esses conceitos, explicar o processo de formação do curso de administração, e identificar os princípios fundamentais da administração, e com eficiência, eficácia e efetividade, fazer uma síntese da construção do conhecimento e da administração em suas teorias. A introdução à Administração Olá participantes, seja muito bem-vindo. A primeira unidade do nosso livro é com orgulho e entusiasmo que vamos começar a verdadeira viagem pelas teorias da administração Em termos que você deve ter lido e escutado, você sabe qual é o significado da palavra administração? Conhecer a evolução da história da ciência num campo do conhecimento humano, porque às vezes vocês precisam de um administrador. Não se preocupe, buscaremos diminuir as dúvidas ao longo dessa unidade. Para isso, selecionamos os seguintes temas de seres estudados As organizações e a administração dos conceitos fundamentais, a administração da história da humanidade A teoria da administração e da organização, a formação da legislação profissional As organizações e a administração dos conceitos fundamentais Se você precisa compreender a administração Já parou para pensar, quando ouve a palavra administração, o que lhe vem à mente é inédito Geralmente você deve estar pensando em vários tipos de administração da empresa, hospital, escola, condôminos, do lado de repartição pública e muitos outros Pois bem, a palavra administração vem do lado de repartição Que significa direção, míster, suborganização e organização, isto é Uma atividade realizada por alguém sob o comando de outro O conceito da administração sendo um trabalho realizado em recursos humanos Financeiros ou materiais e a fim de decidir objetivos organizacionais por meio de desempenho das funções E planejar, organizar, liderar e controlar Para a maximiliana, a administração é o processo de toma de decisões sobre objetivos, autoriza-se de recursos O processo administrativo caprange cinco tipos de funções Planejamento, organização, liderança, execução e controle Observe que o conceito da característica da administração no modo geral aplica tudo e qualquer organização Seja ela com vídeos educativos ou não Por meio da administração, o que a organização funciona E necessita de diretrizes ações estratégicas e instrumentos que controle o resultado do desempenho pretendido Assim podemos afirmar que a solução do administrador consiste em fazer que as pessoas exerçam as atividades ao mesmo tempo Que atenda os anseios do cliente público, dos parceiros e colaboradores Em outras palavras, podemos dizer que a finalidade da administração estabelece é alcançar objetivos e metas Observe a figura do fluxo da administração a partir de funções do administrador passando pelo processo de recursos de atingir o objetivo da organização O objetivo do propósito é atingir uma organização, instituição, empresa, grupo ou empresarial Por empresas, fontes, metas, resultados de serem atingidos, consequências de planos, programas e projetos Os quais normalmente os prazos se estabelecerão para a sua execução de fonte A administração planeja a organização, lidera o controle, recursos humanos, financeiros e materiais Para atingir o seu objetivo de organização Figura um fluxo, a administração ponte-elaborada, organizações de ativos lucrativos com as empresas públicas do próprio Estado A que significado o país, a sociedade e suas necessidades sociais Sejam de saúde, educação ou de lazer No entanto, a administração necessita de considerar de outros fatores do processo Administrativo como fornecedores, colaboradores, servidores públicos e outras organizações Da mesma forma das empresas de fio lucrativo que buscam além de alimentar os lucros Também atingir a necessidade de diversos públicos de interesse Como os clientes, fornecedores, comunidades, governos, funcionários e outros Os quais mantenham relações de direitos ou indiretos Para que as privadas para fins lucrativos Trata, das agoniações não-governamentais ou a ONG As organizações de focar objetivos e considerar fatores internos Equipamentos e estruturas físicas com os internos governos e empresas privadas E comunidade, percebemos aqui que as organizações de interdependentes Não existem um vácuo isoladamente Com o futuro da administrativa pública, você precisa desenvolver esse sistema E compreender a sua interdependência E as organizações para alcançar objetivos e instituição pública É fundamental considerar as organizações privadas E as organizações de finalidade de interno podem influenciar Com a decisão de seus resultados A organização de maioria da necessidade de organizar funções Administrativas e organizações de liderança com grandes profissões Equipamentos de matérias-primas Recursos, no que, no entanto, é importante frisar No modelo tradicional da organização das estruturas Definido por equipe de existências Como mais predominantes Que surgem em novas alandações São os mínimos recursos e outras que origem nas parceiras Muito criadas apenas digitalmente sobre a FG Objetivo Cumprem a sua missão Mas é importante que sejam bem-administradas Que envolvam as pessoas Que tenham boas ideias e inovações Podemos citar um exemplo Atualmente dos microempreendedores individuais Regulamentos por lei Que trabalham em conta própria E com pouco recurso Na onda 2 Analisar as funções administrativas Na onda 4 O processo administrativo integrado Detalhando as atividades essenciais da administração Ao estudar o conceito da administração em geral Você vai compreender as organizações Que precisam ser administradas É comum a palavra administração Ser relacionada às empresas privadas Diz a um lucro E como só depende das empresas Que fossem científicamente administradas E ainda elas só necessitam De certos controles Pois essa é uma ideia errónea Em vários são os autores Que se pronunciam a respeito Como moram aí Que não sei lá quem Esses autores Aqui em relação à administração São muito compreendendo as empresas É uma ideia parcial Correta Mas incorreta Uma vez que a administração é necessária Em todos os tipos de atividades Em todos os tipos de organização Vivemos na sociedade da organização Vivemos em um mundo De organização Seja públicas Privadas Ou chamada de terceiro setor Terceiro setor É um conjunto de organizações privadas A produção de bens e serviços públicos Este sentido Positivo na expressão Bem Bens e serviços públicos Nesse caso Implica Na dupla qualificação Não gera lucro Responda a necessidade Coletivo de pontos de relação Todas as atividades humanas São organizadas Inseridas em um ambiente Cada vez mais multável E complexo São diversas áreas de empresas Que desenvolvem os produtos e serviços Que atingem as pessoas E as organizações Que mudam constantemente De acordo com os problemas E necessidades Que apresentam Porém Diferenciam quantos objetivos Séticos públicos Da indústria Comércio Serviços De fontes Micros Pequenas Medias E grandes Assim Para alcançar Alcançar os objetivos E processar as atividades Que o condição Todo o final do usuário Comporta E precisa De linha De equipamentos Tecnologias Pessoais Estruturas Informações Pensemente Insumos Entretanto Para fazer isso Adequado para recursos Precisarão De um profissional Da administração Além de conseguir Estabelecer uma interação E envolvimento Entre as partes Durante todo o processo Para compreender O papel Dessas organizações Como se deve Ser cumprido Você precisa Estudar a administração Provavelmente 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 irá Fazer parte De alguma organização Seja pública Ou privada Se não Faz parte A administração Conduz A organização De forma Integrada De modo Que as áreas De gestões Orçamentárias Da gestão Da pessoa Por exemplo Possam Convergir Para objetivos Comuns Que afinal De contas Significa Contribuir Com o desenvolvimento Socioeconômico Põe o país Por meio De produtos Serviços De qualidade E desempenho De organização O mundo contemporâneo É motivo Para avaliar O impacto Do desenvolvimento De uma sociedade Maximiliano Afirma Que as organizações Têm Assumido A importância De que precedesse Sociedade Da pessoa Acertou Se respondeu Que não Imagina aquele Que não Relacionamento De escuta Você pode Com certeza Conhecer outras Para acessar Que se tornou O Pernando Mundial Ele se reúne Milhares de pessoas Que impactam Com o cultural Em todas As discussões Encontros Amizades Troca de informações Anúncios Grupos Promoções Reclamações Elogias Organizações Públicas Privadas Para avançar A manifestação Como os quais Ocorre no Brasil Em 2013 Quando a população Brasileira Foi às vezes Cobrar Governantes Por uma Discussão Pública Mais honesta Esse é um exemplo Típico Da organização Da qual Observe a importância E impacto Que existe Do site Contemporâneo As pessoas Sendo comum Organizar-se De forma De ter tudo Arrumado Ou projetar As ações E terá tudo Que você encontraram Diferentes definições Com essa Algumas Existe Organizações De todas as vezes Duas ou mais Pessoas Que interagem Para alcançar O seu certo Objetivo A organização Consiste Um grupo Composto Especialista Que trabalha Para algum Conjento Uma atividade Comum Do capote E caravantes A organização É uma reunião De duas ou mais Pessoas Que trabalham Para Compor Cooperativamente Dentro dos limites Significáveis Para alcançar Objetivo Para uma meta Comum É uma organização Um sistema De recursos Que procura Realizar Um tipo De objetivo Comum E objetivo Do 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 Qualquer Atividade Que reúne Pessoas Em busca De determinado Fins Seja de lucro Ou de iniciativa Privada Como Disso Supermercados Realizados Com um Projeto Social De organização Não Governamental Ou de Segurança Pública Com Presídios Pessoas Informações Com Espaços Tipo Dinheiro Instalações E organizações Objetivos Como Visto Existe Diferentes Maneiras De nomear As organizações Podem ser Privadas Em terceiro Setor Públicos E diferentes Fundamentos E o que você Encontra Sua Forma Suscita Assim E as Formações Privadas Visam Lucro E são Responsáveis Pela Produção De Serviços Muitos Deles Essenciais Para a Humanidade Como Alimentos Roupas E Moradias Terceiro Setor Apesar De que Ganharem A visibilidade No Brasil A partir Dos Oitenta A Articulação Dos Recursos Paratum Interesse Da Sociedade Amplia Na Participação Cidadã Inclusão Social E Estudios E Organizações Sociais Que Surgem A Segunda Metade Do Século XVI Com Com a Presença Das Igrejas Cristãs Direta E Indiretamente Atuam Prestando A Existência Da Comunidade Importante Ressaltar Que as Decisões Governamentais Da Administração Pública Contribuem Também Para O Crescimento Das Legendações De Setor Com Essas Políticas Neoliberais Iniciadas No Governo Fernando Paulo de Vela Em Março de 1990 Intensificados O Governo Fernando Ricardo De Entre As Seus Anzes De 1995 A 2000 Diminuiu O Minimismo De Presença Do Estado De Interessões Sociais Permitindo O Sustentimento De Diversas Organizações Sociais Que São Privadas Mas Na Finalidade Pública A Organização Pública Atua De Direito Federal Estadual Municipal Entre Termos Que Configuram A Administração Direta Indireta Todos Os Tipos Distintos De Organizações São Fundamentais Para A Sociedade No Caso A Organização Pública Elas São Importantes Para Desenvolver O Estado Da Sociedade No Entanto Dependem Também De Organizações Privadas Que Contribuem Para Liberar Serviços Que Geram Consumo Chegar Impostos E Tributos Essenciais Para O Funcionamento De Organização Pública Os Enforços Pagos Para Os Brasileiros Estados Revertam Serviços Públicos E Oferecendo A Complicação Aí Tudo Para Aqui Is Inscreendo Inscrevo Reserviços Inscrevo Inscrevo Inscrevo